Para você saber se a coroa da sua moto está com folga, é bem simples, eu pedi aqui para minha mãe, por favor, pise no freio, fica segurando o freio, aí a roda vai ficar freada, lógico, você vai vir aqui na coroa e vai fazer isso, mover para frente, vai fazer isso, está vendo a folga, para desmontar você vai primeiro soltar aquela trava de lá, vou mostrar aqui, antes de soltar a roda da moto você solta a trava aqui do freio, depois você vai soltar essa trava aqui, na descrição vai estar uns vídeos aí para ajudar você a desmontar a parte da corrente da moto, certo, esse aqui agora é bem legal, você vai puxar aqui, assim, vai segurar, aqui, pronto, agora você vai tirar aqui a corrente, eu vou limpar então, está aí, de cá você vai soltar a porca, vai soltar essa peça aqui, deixa eu ver, eu retirei, está aqui, vai tirar essa peça, de cá sai na medida exata, certo, beleza, feito isso, o que você vai fazer, vai soltar aqui o freio aqui embaixo e pronto, certo, só girar, beleza, se você quiser, você vai marcar aqui com o esmalte, qual o lado de cá e qual o lado para lá, aí eu marquei aqui com o esmalte, ó aqui, você sempre apoia a roda da moto embaixo, agora é só você puxar a roda aqui para trás, esse daqui sempre ficar virado para lá, esse daqui para fora, se a hora não tiver tipo graxa, certo, vou tirar a roda da moto, fazer isso, tá, vou deixar o freio no chão, vou tirar aqui a coroa